Bom, o objetivo nosso aqui hoje é fazermos um anúncio de uma parceria inusitada para que a gente possa ter especialmente o atendimento humanitário nesse momento de muita dificuldade ao povo do Rio Grande do Sul. Acredito que todos estão vendo as dificuldades que estão no país inteiro, a união que está havendo entre todos os municípios do Brasil e aqui em Patrocínio não poderia ser diferente. Ao meu lado, o presidente da Casa Legislativa, o vereador Leandro, presidente da Câmara Municipal, a Câmara que também será grande parceira, já se colocou como parceira dessa iniciativa do município de fomentar agora o que nós vamos anunciar, para que nós possamos ter durante a realização da Fena Café, que vai de amanhã, do dia 7 ao dia 12, a oportunidade de fazermos a arrecadação de bens de primeira necessidade, itens como óleo, álcool, detergente, arroz, feijão, enfim, macarrão. Nós vamos fazer uma mega estrutura na entrada do nosso parque de exposições, que vai ficar lá durante todo o dia e à noite também, recebendo esses donativos para os desabrigados, para os desamparados, para aqueles mais necessitados do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje mais de 260 municípios no Rio Grande do Sul, em estado de calamidade, e mineiros, como nós somos, orgulhosos de estarmos sempre de braços abertos, e temos aqui a obrigação, como cidadãos de patrocínio, como cidadãos, para receber a oportunidade. A Fena Café, sem dúvida nenhuma, a Festa Nacional do Café, vai ter a oportunidade de receber muita gente durante esses sete dias de festa. E durante a realização desta festa, nós queremos que todos aqueles que vierem festar, que vierem comemorar, que vierem participar deste grande evento, que é a Festa Nacional do Café, aqui em patrocínio, possa trazer consigo, eu volto a dizer, possa contribuir, possa ajudar, possa se tocar no coração de trazer qualquer coisa para ajudar a esses desamparados do Rio Grande do Sul, como um todo. E ao meu lado aqui, eu quero já agradecer o empresário Vicente Marra, do Grupo Marra, de bebidas, distribuição, que fará a logística de distribuição. O Vicentinho já disponibilizou duas carretas, só para falar, se for carreta bitrem, é mais de 60 toneladas, não é, Vicente? Mas vamos dizer que seja uma carreta normal, ou seja, mais de 55 toneladas que nós pretendemos arrecadar durante esses sete dias. Então, é muita coisa para o Vicentinho levar lá o Grupo Marra, de distribuição, né, e essa grande parceria. Ao meu lado, o Márcio, que é um dos organizadores, a empresa que foi organizadora da festa, da Fé na Café, né, esse ano, através do sistema aí, Márcio, nós precisamos de tenda, precisamos de pallet, precisamos de toda a estrutura para que a gente ficar... Pallet, né, o Vicente vai disponibilizar, vamos precisar disso aí para estar recebendo as tendas fechadas, né, a Prefeitura vai colocar os guardas lá. E aqui eu quero convidar, né, o objetivo dessa reunião, primeiro que tudo isso está muito em cima da hora, está muito apertado o tempo, convidar e pedir o apoio a todas as entidades, todos aqueles que são ligados a qualquer entidade, Rotary, Lions, enfim, a qualquer um, quiser nos ajudar, nós vamos estar lá com a barraca bem na entrada do Parque Exposições, durante todo o dia e à noite, varando à noite ali, recebendo esses donativos, nós vamos precisar classificar, separar bebida, separar álcool, separar água mineral, que é muita necessidade de água mineral, muita necessidade de sabão, muita necessidade de detergente, muita necessidade de tudo, né, arroz, feijão, frio, está começando o fio aqui, então, roupas também, todos aqueles agasalhos, né, enfim, precisamos de equipes voluntariadas, equipes que sintam a necessidade para se colocar à disposição nessa estrutura. Vou passar a palavra aqui ao Vicentinho, que ele vai falar, depois agradecer aqui ao secretário Elton, que está aqui, o Amazão, que vai ficar encarregado da organização de tudo isso, Elton, é mais uma missão para você, né, já que você gosta de dar conta de fazer missões, essa vai ser mais uma, secretário, para você desincumbir tão bem como tem feito, e depois a gente vai passando com o Leandro e o Marcinho também. Muito obrigado aí. Obrigado, prefeito. Boa tarde para todo mundo, pessoal. É que, breve palavras, rápidas, né, eu acho que o Grupo Marra, a Bebidas Marra tem no seu DNA, na sua cultura, a responsabilidade social, então, a gente sempre, né, no pouco que a gente pode fazer, a gente pensa no próximo e não poderíamos deixar de ver tudo o que está acontecendo lá no Sul e ficarmos omissos, né, então, a gente, nós temos vários amigos, colegas no Sul, o que tem chegado de informação para a gente aqui, a situação realmente é extremamente grave, e aí nós, é, a nossa responsabilidade aqui, né, poder, de alguma forma, contribuir e ajudar com o povo de lá, né, nós vamos juntar, como o prefeito falou, os vínculos, né, para fazer esse transporte, internamente, também estamos nos preparando para doar em água mineral, e é isso, acho que, um pouco de carinho, de amor, nesse momento que o sul do país vem sofrendo bastante, é importante, né, a gente fez isso, acho que vale a pena lembrar aqui, lá em 2015, naquela tragédia de Mariana, a Igreja Católica se movimentou bastante, todo o... A Igreja Católica, né, e o que mais fez, essa logística levou até Mariana, a água potável, né, que estava falando, naquele momento, a gente está com o nosso DNA, e sempre que pode a gente contribuir. Então, acho que agora, é pedir aí o apoio, né, de, como o prefeito falou, de todas as pessoas que vão estar na Fena Café, poder contribuir um pouquinho aí, que, de pouco em pouco, a gente faz a diferença para muitas pessoas. Obrigado, Vicentinho. E só para colocar aqui também, é importante esclarecer a participação de todos, é fundamental, né, o Vicente, ele tem colocado aqui, levar esse material todo para o Rio Grande do Sul, é fundamental, porque também não adiantava nada a gente arrecadar, né, e a gente não ter condição de chegar lá. Então, chega lá com água potável, chega lá com cobertores, chega lá com comida, né, isso vai ser fundamental. Então, a logística, né, como diz ele, né, o Grupo Marra aí está campeão. Agradecer também a nossa deputada estadual, Maria Clara, que já está nessa campanha, começou desde sábado, né, está arrecadando. com certeza nós vamos juntar todas as arrecadações, posto de coleta, né, do escritório regional da deputada Maria Clara, aqui em patrocínio, já está recebendo doações, e com certeza nós vamos juntar as da Prefeitura. Traz para a gente, então, o secretário Hélio, como é que você vai organizar toda essa ginástica, né, para nós, com muito calor humano, atender tudo isso, né? Boa tarde a todos. Parabenizar primeiro o prefeito pela iniciativa, junto ao Vicentinho, ao Márcio, né, à Câmara de Vereadores, e dizer que essa ginástica, prefeito, é uma ginástica muito saudável, uma ginástica que nós vamos fazer com todo carinho, com todo empenho, e que a Secretaria de Obras irá, juntamente com a Bebida Esmarra, fazer essa questão operacional aqui dentro, do município, para a gente poder atender. E eu tenho certeza, Vicentinho, que só essas duas carretas não vão dar, não. Que o povo de patrocínio, eu tenho certeza que vai, sim, comprar essa ideia, vai ajudar e muito, e tem razão, não é um problema, né? Na verdade, quanto mais melhor, eu tenho certeza disso, tamanho do seu coração, e que a gente, então, convoque todos a poder fazer o bem, sem olhar a câmera. Muito bem, aí, o secretário Elton, realmente é importante, só fazendo uma conta aqui, que o Márcio fez, quando me mandou o zap, porque também isso tudo começou com ele, a Maria Clara juntou com esse Márcio Fivela de Prata, todo dia me mandando o zap, para entrar nessa campanha do Rio Grande do Sul. Mas, se nós tivermos um público, né, Marcin, de 30, 40 mil pessoas, como nós estávamos esperando, todos os dias na Fé na Café, imaginem quantas pessoas não vão passar, né, e, voltando a dizer, a Fé na Café é de portões abertos, isso não é cobrança, isso não é pagamento para ir nos shows, para assistir, para participar, isso é coração, gente, isso é doação. Você que tem em casa, se você quiser levar um sabonete, se você quiser levar um litro de óleo, um pacote de arroz, um pacote de feijão, um litro de água, né, já já você vai falar aqui, viu, poderoso? Então, é, isso que é importante dizer para cada um de vocês, isso é de coração, o que você puder levar, né, agora, nós vamos a partir de amanhã, né, já começar, Leandro, buscando aí, a Câmara precisa ser nossa parceira nisso, trazer gente, trazer as entidades para ajudar a organizar, porque nós vamos ter lá um acúmulo muito grande de gente chegando nos horários, né, então nós precisamos de estrutura, precisamos de estrechar tudo isso, passar, né, esse produto todo, começar a armazenar, né, para assim que tivermos que preparar o despacho aí na semana que vem. Então, com a palavra aqui, o Márcio, né, que é o diretor na Fivela de Prata, um dos organizadores também, grande sugestão para que a gente pudesse fazer isso. É isso aí, boa tarde a todos. Então, acho que o prefeito falou tudo, o que eu ia falar é que é uma festa, é a entrada franca, né, e lembrando que a gente já tem várias entidades ali dentro, temos a PAIA, a Casa do Idoso, mais o Hospital do Câncer, né, várias entidades que a festa já, já, já colabora com essas entidades, de mais essa, que é uma função de todos nós ajudar. Então, a Fivela de Prata está ali, o que vocês pedirem ali de tenda, talvez um som, alguma coisa, a gente vai estar lá à disposição. Obrigado, prefeito. Obrigado ao nosso companheiro Márcio. É importante ressaltar a participação das entidades. Você falou muito bem. A Fé na Café, de patrocínio, já é uma festa mineira, já é uma festa que está no calendário de Minas, uma lei aprovada pela nossa deputada Maria Clara. Parabéns pelo trabalho brilhantíssimo dela nisso. E agora, nós precisamos sim das entidades nos ajudando nesse momento. Então, todos aqueles que estavam aí, né, manifestando, ah, eu quero ajudar. Se você não tinha oportunidade, não sabia como ajudar ao nosso povo, aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, a oportunidade está aqui. A oportunidade está na sua porta. A oportunidade está aqui agora. Vai para lá, vai para as tendas de apoio que nós vamos criar lá na entrada, vai para lá para se ajudar, organizar todo esse material, separar produtos, óleo, produto de limpeza, roupa, para a gente organizar, arrumar as fitas, os estreches que a gente fala, passar os rolos de fita, estrechar tudo isso e se preparar para levar. Agora, para finalizar, esse governo tem um apoio maciço, quero aqui ressaltar todos os nossos vereadores, vereadora Raquel, vereadora Adriana de Paula, vereadora Eliane Nunes, vereador Leandro Cacheta, que é ao meu lado, vereador Balila, vereador Carlão, vereador Margar, vereador Natanael, Alaércio, Raquel Rezende, e esse eu já falei, e o Valtinho. Então, esses dez vereadores, estão firmes conosco, e fico muito feliz, de todos estarem impuídos nesse processo. Pedir aos nossos vereadores, que também, com a sua ajuda, possam ajudar a levar a cabo. Vereador Leandro, que é o presidente da nossa Casa de Leis. Boa tarde imprensa, boa tarde prefeito, boa tarde Vicentinho, boa tarde secretário de obras, o Elton Mamazão, boa tarde o nosso amigo da Vivela de Prato, o Márcio. Hoje pela manhã, prefeito, nós tivemos uma reunião, juntamente com alguns colegas vereadores, justamente para falar dessa causa. E aqui quero parabenizar o senhor, pela iniciativa, por essa sensibilidade, em questão a esses nossos irmãos, do Rio Grande do Sul, que tem passado esses últimos dias aí, momentos muito difíceis, em questão a essa reviravolta, e esse impacto ambiental, causado lá com as enchentes. E nós aqui em Minas Gerais, temos o privilégio de ter condições, e específico o nosso município, poder fazer essa arrecadação, e que vai de encontro a esse momento, que nós estamos entrando, numa semana, onde nós vamos ofertar uma festa, para toda a nossa população, de portão aberto, e aí fica o convite, para aquele cidadão, que sentir no coração, e querer poder ajudar. Essa ajuda não é para nós, essa ajuda é para os nossos irmãos, que está passando um momento tão difícil. E aqui quero parabenizar a deputada, que no final de semana, já colocou o seu gabinete regional, como ponto de arrecadação e de coleta, para quem quer fazer essas doações. E hoje, pela manhã, nós soltamos, fizemos vídeo, que a Câmara Municipal também, vai ter esse ponto, de recolher esses alimentos, produtos de higiene, e roupas, cobertor, e doações com roupas também, que quem se sente no coração, e querer fazer essa doação, a gente separa, e leva tudo para o parque, de acordo com as pessoas, vão levando para nós. Até mesmo porque, a gente esperava, esse pronunciamento do senhor, mas a gente também, colocou a Câmara Municipal de exposição. Mas isso não impede, as pessoas estão levando até o parque, e mais uma opção também, tanto na Câmara Municipal, e também na nossa deputada. E também, com os empresários da nossa cidade, que queiram poder dar uma ajuda, até em questão, numa quantidade maior, nós também podemos poder ajudar o nosso próximo, eu costumo dizer que é melhor ajudar, do que ser ajudado. Então, nós sentimos aí, no coração, todo o patrocinense dos nossos distritos, que é a área rural, que queira ajudar, a gente está aí, à disposição, para poder somar, e juntar tudo, e o Vicente, fazer essa logística, de levar até lá, para o Rio Grande do Sul, essas arrecadações, que nós vamos ter. Muito obrigado. Então, antes da gente abrir as perguntas, fala. Quero agradecer aqui, mas que mega site é esse? Está na minha frente. Mas, então, esse povo aí do patrocínio Mil Graus, vocês estão passando na minha frente. Faça favor de esperar eu falar, viu? Depois que eu falo, é que vocês vêm falar atrás. Então, colégio ABC, colégio Bias de Prirene, escolinha de futebol, gol de placa, clínica odontológica, volte a sorrir, gabinete da Maria Clara, câmara municipal, JR Soluções Automotivas, supermercado Carisma, loja Mamãe Cresci, e padaria da Matinha. Olha, importante dizer o seguinte, tudo que for arrecadado, a gente vai centralizar lá nessas tendas que vão ser lá no parque, dali a gente vai preparar os paletes para estrechar, para carregar as carretas, porque são carregadas paletizadas, é uma viagem longa, então a gente tem que organizar tudo isso aí primeiro, tá bom? Então, da nossa parte é isso, vou abrir aqui para a imprensa, nosso querido amigo Zé Eloy. Ah, antes de mais nada, foi importante o Leandro dizer, viu Zé, que a festa, a Fé na Café, é de portões abertos, mas é importante que você sinta no coração a vontade de levar, né, uma doação qualquer que você quiser, daqui nós não estamos falando, ó, tem que levar um litro disso, tem que levar isso, do que você quiser, puder ajudar, for de coração, vai ser muito bem-vindo. Nós fizemos essa logística, porque nós imaginamos uma média de 30 mil pessoas por dia, cada um levar uma garrafa d'água, vamos ter 30 mil garrafas d'água todo dia lá. Então, imagine o tamanho, né, da ajuda que o patrocínio vai mostrar para o Rio Grande do Sul, e principalmente, porque nós somos mineiros, e mineiro é do coração grande. Beleza, prefeito, um abraço, boa tarde, é, parabenizar você, parabenizar o Leandro, o Márcio, da Vivelo, principalmente o Vicentinho, nosso mamazão, por essa iniciativa, realmente, muito importante, nesse momento, que atingiu o Rio Grande do Sul, mas está atingindo todo o Brasil. Então, acho que a gente fazer a nossa parte, é o mínimo que a gente pode, realmente, realizar. Prefeito, a grande polêmica dessa festa, é com relação, ao desfile cívico, ao feriado, que foi dado na sexta-feira, e que vários, e vários, e vários empresários, estão reclamando, é que estão os impedindo, de funcionar na sexta-feira, que é o dia 10, não é isso? 10. Dia 10, por causa do feriado, do dia das mães, agora, no domingo. Você avaliou isso aí? Você pensa em trocar? Você tenta se liberar, alguma coisa nesse sentido? Não, Zé, veja bem, a liberdade de trabalhar, como foi nos pedido, após o almoço, nós já colocamos para o secretário de comércio, através da CIP-CDL, cada comerciante tem que saber que o seguinte, o feriado é municipal, é do município, então, é um dia que o comércio, vamos dizer assim, o empregador tem essa necessidade, até pelo final de semana do dia das mães, mas nós temos uma necessidade muito maior, que são a dos empregados, que são a daqueles que estão passando, nós temos uma festa de uma vez por ano, nós temos um feriado decretado pelo município, apenas um, de 365 dias no ano, todos sabem, não preciso aqui ressaltar e dizer isso, e a administração municipal é a merda da feriado, a administração municipal trabalha, inclusive, véspera de carnaval, começamos no dia, na quarta-feira de cinzas, oito horas da manhã, nós já estávamos todos trabalhando, agora, nós temos uma festa, uma data, para comemorar o aniversário, se nessa data, nós já não pudermos conceder isso, àqueles que precisam demorar, é muito difícil, com referência ao dia das mães, nós já liberamos todos, nós já liberamos para domingo trabalhar, nós liberamos para sábado trabalhar, até às 21 horas, 22 horas, está tudo liberado, e a polêmica, espero que o senhor atenda, porque muitas reclamações, a respeito do preço do ingresso do parque, que chegou, mais de centenas de reclamações, que um brinquedo para brincar, cinco minutos, é 15 reais, eu acho que o senhor, como o administrador público, que revê esse preço, para uma família de três, quatro crianças, não tem como pagar, esse preço, para as crianças, brincarem, e a outra pergunta, é sobre as duas ações, menos sal, porque sal é tão importante, como água, vestimenta e alimento, Olha, vamos lá, de trás para frente, não vou aqui limitar, a questão, as pessoas precisam entender, o que está de carência no Rio Grande do Sul, hoje, primeira água potável, eu acho que são, sabão, detergente, é isso que nós estamos vendo, a defesa civil do Rio Grande do Sul, fazer pedido, em especial, cobertores, em especial, é isso, então, realmente, não adianta mandar, mas eu deixo, uma consciência, de cada um, para que cada um, possa levar, uma família, pode, doar, uma garrafa d'água, um copo, beleza, é ótimo, é de coração, é isso que nós queremos, nós queremos, que a cidade, vai ter um movimento, de mais de 40 mil pessoas, por dia, naquele parque, leve, alguma coisa, para comemorar, é uma maneira de dizer, que tem solidariedade, as pessoas tinham nos cobrado, inclusive, o secretário Elton, chegou aqui hoje pela manhã, e falou, prefeito, como que nós vamos fazer, para ajudar, as pessoas estão querendo, que a prefeitura, seja porta, mas, grupo sólido, grupo grande, o grupo, empresarial, de patrocínio, o grupo Marra, se dispôs, a levar, fazer a logística, como ele mesmo falou, está no DNA dele, de ajudar, então, agora, nós temos ferramenta, agora, nós vamos arrecadar, para levar, porque, imaginem vocês, colocar carreta daqui, para o Rio Grande do Sul, num momento desse, que nem estrada, está tendo, olha o risco, olha a grandeza, e ele, como empreendedor, sem contar o custo, a distância, que é daqui lá, mas, ele se dispôs, e tem uma frota, competentíssima, novíssima, e vai, vai honrar, a cidade de patrocínio, para todo o Rio Grande do Sul, bom, com referência ao preço, ô Marcio, realmente, então, aí, nós precisamos, dar uma olhada mesmo, tá, é, eu acho que 15 reais, eu, todos vocês sabem aqui, como é que é minha política, inclusive, quando nós temos o carrinho aí, o trenzinho, né, no final do ano, nós deixamos, o município não quer arrecadar nada, mas quer, é, que tenha um preço, sensível, vamos trabalhar, vamos ver se a gente consegue, pôr isso pelo menos a 10 reais, tá, para a gente ter condição, de ter as famílias, isso é fundamental, para, eu não, não quero festa, para ninguém, é, não participar, então, que, que, que estenda mais, que, que participe com mais dia, mais durante o dia, ao invés, abre os brinquedos no sábado, à tarde, o dia inteiro, né, domingo, enfim, que o empresário também possa ter lucratividade, mas que ele tenha realmente, esse preço máximo aí, em 10 reais, mais quem? prefeito, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Leandro Camarcio, é, Vicentinho, e também, o secretário Mamazão, prefeito, só título de informação, toda vez que vocês falarem Vicentinho, fala, por favor, Vicentinho Marra, Vicentinho Marra, boa tarde, prefeito, só título de informação, questão de valores, né, quanto ficou aí o total, o montante, da edição da Fena Café, desse ano, 24, e também, questão de valores, de, da comercialização de bebidas, no entorno do parque de exposições, questão de cerveja, refrigerante, água, porque até mesmo motivo, uma reclamação por parte da comunidade, diante aos valores que foram cobrados, nas últimas edições da Fena Café. Ó, mas a Fena Café tem a cerveja mais barata da região, isso não é porque o Vicentinho ganhou ela lá, não, até, isso é irrelevante, mas eu faço aqui uma defesa clara, é uma das, a cerveja, nós colocamos o preço, está no edital de, entre aspas, da concorrência para participar e adquirir o direito de fazer a festa, com o município, essa parceria, está escrito o preço da cerveja, para vocês terem uma ideia da importância que nós damos para o evento, nós dissemos, olha, não pode ultrapassar esse valor, pode ser menos, mas mais não, se você for na Fena Milho, a cerveja é quase o dobro de patrocínio, então, ao contrário, nós temos sim esse patamar, é claro que, o objetivo da festa, e o município gasta para fazer uma festa, sim, muito, mas ele não faz como gasta, ele faz como investimento, viu, Felipe, na verdade, o investimento que nós estamos fazendo é isso, em divulgar o nome de patrocínio, o patrocínio hoje, através da Fena Café, está na mídia nacional, está na mídia nacional, como a capital nacional do café, como você tem a capital nacional do milho, na cidade de Patos de Minas, como você tem a festa da uva, como você tem a festa do marreco, lá em Santa Catarina, tudo isso é promoção pública, é promoção pública, para quê? Para trazer o turismo, a única cidade de Minas que já tem implantado rota do turismo, do café, é patrocínio, por quê? Começou o Café na Café, da Fena Café participando, entrou todo esse aparato do Sebrae, e hoje, patrocínio tem o turismo, que é o turismo do café, Então, é importante destacar isso, sim, nós colocamos um custo para a festa, de remunerar o município, então, digamos, de 2 milhões, que era a festa, nós leiluamos, através do pregão, e conseguimos arrecadar mais de 700 mil, ou seja, a grade de show, ela é reduzida nesses 700 mil, que vai entrar para o município, então, a nossa festa, o que o município vai desembolsar, é os 2 milhões, menos os 700 mil, que ele vai receber, e vai receber antes mesmo, de pagar os shows, perfeito? Só? Gente, então, mais uma vez, um apelo pessoal, para cada um, né, nos ajudar, a partir de amanhã, nós já estamos montando as estruturas lá, para receber, mais uma vez, obrigado ao grupo Marra, Vicentinho, né, nós vamos estar recebendo, lá é dia, não, lá vai até no domingo, vamos receber inteiramente, durante todo o dia, né, a partir de amanhã, durante todo o dia, lá, secretário, você vai ter que montar a equipe, né, e, e fica lá, viu, secretário, sem receber, para dar exemplo, né, mostrar aí, e vai levar também, tá? Leva aquela garrafinha, não de bebida alcoólica, vamos falar, quando eu falei álcool aqui, gente, é álcool, né, é álcool para higienização, é álcool gel, é álcool, porque nós vimos, né, esse pedido dentro da, da Secretaria do Rio Grande do Sul, no mais, muito obrigado a todos, vamos torcer para que nossa iniciativa, seja, né, muito bem abençoada, obrigado, gente, uma boa tarde. Obrigado.